Eu vou até Araraquara agora, Vila Xavier, o campo do Palmeirinha, histórico pra cidade, tá num abandono que dá dó. Vem aqui ó, arrepia pra cima. Antes, um palco de campeonatos amadores e recepção de grandes times. Agora, um cenário de total abandono. O campo de futebol do estádio Rubens Cruz, na Vila Xavier, em Araraquara, é alvo de reclamações da população. É o antigo Palmeirinha, onde grandes times de São Paulo já treinaram para jogos contra a Ferroviária. Ah, é triste, né? É angustiante, porque sempre foi bem movimentado. Quando a Ferroviária tava no auge, na época de 80, 90, os times que vinham jogar contra ela, São Paulo, Corinthians, Santos, Palmeiras, treinavam aqui. Tinha o jogo dos Masters de sábado, o Mazarop fazia os campeonatos inter-bairros. Aí tinha o Inter Medicina, a faculdade, eles vinham jogar os futebol, eram todos disputados aqui. E hoje tá nessas condições aí que se encontram. Cresci aqui, empinava pipa aqui, joguei bola aqui, né? Tem um pé de manga também por aqui, a gente vinha pegar muita manga por aqui. Conheço bem esse gramado, viu? Há quase uma década, o local está tomado pelo mato. Junto a animais peçonhentos, tem sido usado como moradia de andarilhos e se tornou um verdadeiro retrato do abandono. Não tem segurança nenhuma, né? Até porque, como vocês puderam registrar imagens do vestiário da parte de baixo, moradores de rua estavam frequentando aqui. Os fios de energia já foram levados também daqui, já não tá mais aqui. Quase a gente não vê uma viatura de polícia, uma viatura da Guarda Municipal rodando aqui no bairro. É bem difícil de gente encontrar. Muita preocupação, até porque, além do criadouro que tá aqui de dengue e animais peçonhentos, né? Isso aí coloca em risco crianças, os idosos, os adultos, toda a população que passa aqui pelo campo, né? E também a vizinhança em torno. O campo é municipal e está em processo de venda. Em julho, houve uma tentativa de encontrar interessados para a compra, mas a negociação não foi efetivada. Eu não concordo com essa venda da prefeitura, acho que daria para pensar melhor o que fazer nesse local. Do meu ponto de vista, eu acho que esse campo aqui não deveria ser vendido. Acho que falta aí empenho aí do poder público para a população mesmo usufruir aqui. Esse espaço aqui é da prefeitura, mas é da população. Criar projetos para cá, um centro esportivo, uma academia ao ar livre para os mais idosos aqui. Então, esse espaço tem que ser revertido para as pessoas, para a população do entorno aqui do estádio, né? Do campo e também para a cidade. Ó, primeiro, são duas coisas aí. Primeiro que tem um processo de venda de um bem público que poderia estar atendendo a comunidade. Um campo desse, por que a prefeitura não faz um projeto social com a molecada? Ah, fazer escolinha de futebol, pô. Bota para funcionar no campeonato amador da cidade, por exemplo. Por exemplo, funciona como uma estrutura complementar ou vai depender, por exemplo, só da ferroviária? Será que Raraquara não comporta projetos sociais na área do futebol, por exemplo? Penso que a prefeitura poderia fazer um bom aproveitamento desse espaço, se não na totalidade como campo de futebol, faz dois campinhos society, faz um parquinho, cria um centro de lazer aí. Já tem o espaço, não me parece tão difícil. Questão de vontade política, de decisão. Mas a vontade política nesse momento é de vender, né? O que eu lamento, que é um bem público que poderia ser melhor utilizado. A prefeitura confirma que está em processo de venda, só não vendeu ainda porque não encontrou comprador. Desde 12 de julho, né? A prefeitura está tentando vender esse espaço. Enquanto não vende, é da prefeitura e ela tem que cuidar. Aí diz que está contratando agora equipe para fazer roçagem pela cidade e que essa área deve ser contemplada. Então acelera, agiliza. Já que vai vender ou vende de uma vez ou cuida, porque o povo não aguenta desse jeito. Mas particularmente eu sou sempre da opinião de que se desfazer de bem público, que poderia estar revertendo em benefício para a comunidade, é sempre prejudicial.